Música Fui para a academia, estou tipo... Quer estar Gente, eu tenho uma dica pra você Que a sua cor preferida é azul Não estou fazendo jabá nem nada Mas, escutem Não, mas sério agora Tem um Instagram que chama Blues in the Air Por favor, sigam É muito bom entrar no Instagram deles e ficar olhando tudo azul Sabe o que eu estava vendo? Que os fãs da cidade do México Tipo, aumentaram muito No meu Instagram, tipo, muito Porque tem um negocinho lá pra ver, né Tipo, quantos seguidores você está e tudo mais E dá pra ver quais as cidades que predominam Nos seus seguidores E tipo, a cidade que eu tenho mais seguidores É São Paulo e Rio de Janeiro Eles estão, tipo, iguais E logo abaixo vem Cidade do México, tipo Então, tenho muitos fãs da cidade do México Um beijo no coração de vocês Estou internacional Olha, esse é o cenário mais lindo do YouTube Amo Gente, as pessoas ficam me pedindo foto do meu pé Vocês já viram um pé muito feio? É o meu Não vou mostrar É sério Ô, mano, o que que é isso? Olha O que é isso? Será que é uma espinha? Uma espinha no meu olho Por que que aqui no Brasil não tem a mesma coisa De sair pedindo doce no Halloween, né Nossa Nossa Triste Se bem Que nos prédios que eu morei Eu fazia isso Eu ia na casa das pessoas pedindo doce Se não tivesse doce Eu ia chutar a porta Só não batam na minha porta Porque se vocês baterem aqui Eu vou dar no máximo um pão com manteiga Por que as pessoas Têm mania de falar Usando esse filtro? Não dá pra entender nada Só que que é isso? É enfim Gente, eu sou muito burro Me desculpem Eu passei o Instagram Do Instagram todo azul lá Errado É esse aqui Eu errei uma coisinha Mas é esse E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto